Tem um riso operário carregado de emoção Tem um gesto solidário de carinhos feito à mão Não adianta fazer conta, é ir contra seu consenso O dinheiro nunca compra seu silêncio Seu silêncio Quando luta pelos fracos é o motivo do motim Uma pedra no sapato, o pivô e o estopim É o clamor que corre às ruas, às cantinas, botequins Personagem à procura de um autor de folhetins Faz a teia, faz a trama, tudo gira em torno dela Sempre ela, Silvana Tem um riso operário carregado de emoção Tem um gesto solidário de carinhos feito à mão Não adianta fazer conta, é ir contra seu consenso O dinheiro nunca compra seu silêncio Seu silêncio Quando luta pelos fracos é o motivo do motim Uma pedra no sapato, o pivô e o estopim É o clamor que corre às ruas, às cantinas, botequins Personagem à procura de um autor de folhetins 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 Amém.